28 minutos agora, suspeitos em uma moto, vamos até uma empresa de calcário. Essa história, ela tá estranha, ela tá esquisita pela forma como ela aconteceu. Esses dois suspeitos chegam numa moto, você vai ver uma moto azul. Aqui é a empresa de calcário, é um jovem empresário, Fernando, 28 anos de idade. Veio de Santa Catarina e tá com essa empresa de calcário. Mora lá, inclusive, morava lá, junto com a companheira. Olha lá, os dois criminosos chegando. Chegam e falam assim, cadê o Fernando? Eu quero entregar currículo pra ele. A esposa, que tá nesse primeiro atendimento, ela fala, Fernando, vem cá. Um rapaz novo, boa pinta e tudo mais, um casal muito bonito, tanto ele quanto ela, os dois. Quando o Fernando se apresenta, ele é morto. Depois os bandidos saem, num enorme de uma tranquilidade, sem acelerar, sem correria. Saem como se não tivesse feito nada. A polícia investiga e todas as possibilidades estão sobre a mesa. A principal testemunha da história é a mulher dele. E assim ela tratada, por enquanto, como testemunha. Informante, põe no ar. O assassinato de um homem de 32 anos é cercado de mistério. Fernando estava trabalhando, era um dia normal. Quando chega na empresa, uma dupla de moto. Quem atende os assassinos é a esposa de Fernando. Com o pretexto de entregar um currículo, os assassinos pedem pelo marido dela. Fernando vai até a portaria, recebe os criminosos, assim que é identificado. Fernando é baleado. São seis tiros que atingiram o rosto de Fernando, que morreu na hora. Várias são as hipóteses que nós estamos aí tentando fechar essas arestas. Nós estamos aí tentando trazer indícios e materialidade para chegar a esses culpados. Os assassinos são estes dois homens que foram flagrados nesta moto, chegando na empresa que Fernando trabalhava. A polícia tenta encontrar novas imagens para identificar a moto usada no crime. Fernando tinha muitos amigos. Deixou o estado de Santa Catarina para trabalhar numa empresa de cal em Campo Largo. Estava na cidade há pouco mais de um ano. A polícia vasculhou a vida de Fernando nessas últimas horas. Descobriu apenas que ele foi vítima de um estelionato recentemente. Mas para a polícia, este não foi o motivo do crime. Comecei a conversar ali com os funcionários, ali com os familiares. E o que já foi levantado, que é uma pessoa que não possui antecedentes, uma pessoa boa, de bom trato, tanto com os funcionários, quanto com seus familiares. Então, parte do quê? Que é uma investigação meio complexa, tendo em vista que ele não tinha envolvimento com droga, não tinha envolvimento com a criminalidade. Então, a gente vai ter que se aprofundar mais nisso aí para tentar chegar ao porquê desse crime. A esposa de Fernando também deve prestar depoimento. Ela, segundo a polícia, é peça fundamental nessa investigação. O corpo de Fernando deverá ser levado para Santa Catarina, onde moram os seus parentes. Enquanto a família lamenta a morte de um homem com um futuro promissor, a polícia trabalha para que o crime não fique impune. 32 anos de idade, né? Se você viu essa moto, consegue identificar os criminosos de alguma forma, passe para a polícia. Como diz a minha amiga doutora Márcia, primeiro você olha a história pregressa. História pregressa. E aí? Tem dívida com alguém? Tem envolvimento com o mundo do crime? Não tem, ponto. Vai para o trabalho, olha o ambiente de trabalho. Não, não tem. Todo mundo falava bem dele, os funcionários gostavam, tentava sempre conversar com os funcionários para trazer novas possibilidades, até mesmo de aumento de salário, aquela coisa toda. Vai para o ambiente familiar. Você vai diminuindo a chance desses ambientes. Até o dono do bar que tem ali perto da região do Bateia chorou. Quando falou que o Fernando morreu, eu não acredito, era um cara bom, vinha aqui direto. Porque é uma área mais afastada, né? Uns 30 quilômetros aí do centro aqui da cidade de Campo Largo. Essa história está realmente bastante esquisita. Principalmente como os bandidos chegam. chegam em tranquilidade e vão embora em mais tranquilidade ainda. Agora é ver o que vai acontecer. É peça fundamental nessa história o depoimento dela, da companheira. É dali que a polícia vai desenrolar essa história. O ladrão invade um prédio e o prédio é da prefeitura, da prefeitura de Cascavel. Vamos conversar com...